Música Nascido no município de São Gonçalo, filho de uma família pobre, ele começou a trabalhar aos 11 anos de idade. No ano 2000, idealizou o primeiro projeto social para crianças e adolescentes e não parou mais. Hoje ele cuida do Crescer e Viver, que dá aulas de circo para desenvolver a inclusão social e profissionalizar os jovens mais carentes. Ainda criou o Festival Internacional de Circo e recentemente lançou o livro Panfleto. O convidado do perfil de hoje é o produtor cultural Júnior Perim. Júnior, obrigada pela sua presença hoje aqui no perfil. Vamos começar contando o início dessa sua trajetória. Você começou a trabalhar muito cedo, com 11 anos de idade, já trabalhou em abatedouro, depois acabou indo fazer serviço também de office boy e depois chegou na Porto da Pedra. Como é que foi esse seu início e como é que você chegou até a Porto da Pedra? Pois é, nós saímos na periferia da metrópole, em São Gonçalo, num bairro chamado Boaçu. Na verdade, minha primeira atividade produtiva foi a cata do caranguejo. Filho de família pobre, filho de família de classe popular, sempre sofre a pressão social do trabalho. Contribuir ali no orçamento familiar. Tem que ajudar em casa. Exatamente. Também inventar a sua possibilidade de circulação, de consumo e tal. Era uma necessidade também individual trabalhar já desde muito cedo. Nessas atividades todas que eu exerci, acabei também me envolvendo com os movimentos sociais da cidade. Quer dizer, sobretudo com a associação de moradores, na tentativa de melhorar a qualidade do bairro, a qualidade de vida do bairro, fui me encantando por isso. Cheguei a ter uma militância partidária em um determinado período da minha vida, já nessa época que eu estava circulando pela cidade do Rio de Janeiro como office boy. E acabei tendo contato com a produção artística na cidade, especialmente com a literatura. Eu frequentava um sarau de poetas que cresceu muito e acabou virando corujão da poesia, feito pelo professor João Luiz de Souza, que era subsecretário de cultura lá em São Gonçalo. E isso criou em mim uma identidade com a produção cultural. Acabei me envolvendo com o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porta da Pedra no ano de 2000. Participei da feitura de um enredo dedicado a homenagear os 10 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E no estudo desse enredo surgiu a curiosidade por desenvolver ações com a Escola de Samba para o desenvolvimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade no município de São Gonçalo. Ali começamos um projeto social com diferentes atividades e iniciativas, sobretudo apropriando a força altruística dos componentes da escola, com o trabalho voluntário deles. Criamos um enorme projeto social. E ali eu reencontrei um amigo de militância nos movimentos sociais de antigamente ainda, o palhaço Vinícius Dalmas, que tinha trabalhado num projeto de caravana que levava circo a várias cidades do Brasil com a ideia de vamos fazer uma escola de circo. E daí surgiu o circo Crescer e Viver, primeiro como uma experiência de circo social para crianças e adolescentes, e que agora ao longo dos anos se desenvolveu e se expandiu. E o Crescer e Viver começou ainda enquanto funcionava na Porta da Pedra. Começou ainda nesse programa social. No ano de 2001 a gente começou a desenvolver as atividades das oficinas de circo. Em 2004 a gente se transferiu para um CIEP, próximo à Escola de Samba, no mesmo momento também que a gente inaugurou e instalou a lona na cidade do Rio de Janeiro, para um trabalho que era muito específico até então, para trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua, de um projeto que existia no Juizado da Infância e da Juventude, a convite do então juiz da infância, Ciro Darlan. Então não era simplesmente um projeto para crianças carentes, era mais do que isso. Porque crianças em situação de rua é uma situação ainda mais séria. No Rio foi primeiro uma experiência com crianças em situação de rua. Mas o lugar que a gente está no Rio de Janeiro, a gente está em uma localidade chamada Boca do Lixo, popularmente conhecida como Boca do Lixo, ali nas imediações do Sambódromo. Pode parecer que não, mas ali é a 200, 300 metros da prefeitura. A 20 metros do Sambódromo, as pessoas ainda morrem de tuberculose. É um local ainda com muito consumo de crack, é um local ainda com muita vulnerabilidade. A maior parte das casas, as unidades não são unifamiliares, são cortiços ainda, desde que remontam aí quase 100 anos. E a proliferação de doenças é... É grande, por conta das condições sanitárias das habitações. Então a gente começou também a chegar a essa molecada desse entorno e também ali do complexo do São Carlos. E aí o projeto foi crescendo. Quer dizer, uma ação que tinha um caráter social de educação para a cidadania dessa molecada, uma molecada também vai crescendo e molecada de território popular é isso, a pressão social pelo trabalho, a pressão familiar pelo trabalho. A gente começa a inventar alternativas de inclusão produtiva. Chega uma hora, o menino cresce e olha para você e aí... O que eu vou fazer com isso, né? E aí o Crescer Viver começou a desenvolver um conjunto de estratégias muito pressionadas pelas próprias demandas que eram trazidas pelos jovens. E hoje a gente é um empreendimento circense, que atua praticamente em todos os elos da cadeia produtiva do circo. Talvez um único empreendimento social com essa característica no Brasil, entre tantas outras organizações culturais, não só de circo. E quando você fala de cadeia produtiva de circo, que tipo de oficinas são feitas? Em que funções essas pessoas vão poder trabalhar futuramente? Na verdade, o Crescer e Viver atua o que a gente chama de quatro eixos da atividade produtiva de cultura. Então a gente trabalha com formação, com diferentes programas de formação. Um programa de circo social, um programa de formação artística e um programa de formação de pessoas para atuar em diferentes áreas da montagem, da modelagem do espetáculo circense. Vão desde a iluminação, a concepção do espetáculo, a atividade de cenografia. Esse é um projeto menor, os outros dois atendem cerca de 300 crianças e jovens. A gente tem um programa, também ainda no campo da formação e também da difusão, que é um programa de residências artísticas, que a cada semestre atende três companhias, grupos e coletivos de jovens que trabalham com o circo. A gente dá toda a consultoria de gestão, de comunicação e investe recursos num espetáculo, na produção de um produto deles e num plano de comunicação para eles difundirem esse produto, para que eles virem uma empresa, ou seja, virem um empreendimento independente. A gente tem um circo itinerante, que é um circo que circula só no interior do estado. Acabamos de fazer agora uma super temporada em Rio das Oste. Lá, nesse projeto, a gente leva três companhias de circo diferentes, uma produção nossa, apresenta para a comunidade local, contrata 15 jovens da cidade para operar toda a produção do circo e distribuímos 8 mil ingressos por cidade, sendo 4 mil gratuitos e 4 mil a preços populares. Temos um projeto, que é o Festival Internacional de Circo, que chegou à sua segunda edição em 2014, já como o maior festival de circo do mundo, que vai se repetir agora em 2015. Na verdade, seria a próxima edição em 2016, mas vamos fazer uma em 2015, que é uma edição especial pelos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Enfim, é um festival que alcança todos os territórios, todas as regiões do Rio de Janeiro. A gente brincava em dizer que era de paciência a Paquetá, e era mesmo. 66 lugares, 43 deles favelas, 1.054 jovens trabalhando, oriundos desses territórios populares, 54 companhias apresentando. Porque aí vocês não trabalham só com as pessoas que já estão atuando no Crescer e Viver, mas com pessoas locais de onde estão feitas as longas. Não é um circo que pode ser pensado ou só como projeto social, ou só como um empreendimento dedicado ao entretenimento. Nós somos um circo que quer dialogar com o processo de desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, não é um circo para os carentes. Poderá ser para o carente de afeto, poderá ser para o carente do encontro, poderá ser para o carente da amizade. Então, assim, a gente trabalha com potência. A gente revela a potência e produz encontros. Diferentes encontros, diferentes estratos sociais frequentam o circo. O circo Crescer e Viver é muito dedicado a organizar espaços e esferas públicas de debate sobre desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, sobre desenvolvimento da cultura. O que a gente acredita é que o estado não pode mais ficar paralisado na ideia única e exclusiva de explorar o petróleo e gás. Ou seja, nós temos mais de 4%, 2,7% do PIB do estado do Rio, pelo menos, é gerado pela atividade criativa, pela atividade cultural. E é uma forma de vocês, além de cobrarem novas medidas das autoridades, mas também inserirem esses jovens na discussão política. Inserir os jovens na discussão política e inserir a cultura, efetivamente, na agenda de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. É isso. Não dá para a gente ficar dependente somente da cultura, da exploração do petróleo e do gás. O Rio de Janeiro tem um potencial criativo gigantesco. Eu não estou falando só da cidade do Rio de Janeiro. Estou falando do estado do Rio de Janeiro. Há expressões culturais incríveis. Há grupos culturais incríveis. Há coisas acontecendo e novas expressões que surgem, sobretudo, de territórios populares, onde nem o financiamento chega, que são incríveis. E essa galera é uma galera que tem a mesma cara da galera que frequenta o Crescer e Viver. Não é mais uma galera que quer ser objeto da produção estética do artista reconhecido. É uma galera com capacidade e com qualidade para construir a cena, atuar nela e viver dela. Quer dizer, é preciso dar ao jovem de classe popular também o direito de ocupar a cena e de significar a vida a partir disso. E há um potencial produtivo e econômico nisso que ainda o estado brasileiro, de uma maneira geral, não estou falando só do estado do Rio de Janeiro, mas o estado nas suas diferentes esferas, não reconhece. Ainda não enxergou, né? Não. Júnior, e depois desses anos todos, o circo hoje já se estabilizou, já tem uma estrutura razoável. Como é que se mantém essa estrutura hoje? A gente conversando, você me disse que já existe uma parte autossuficiente, que o próprio circo produz esses recursos, mas uma parte também é apoiada por instituições ou ONGs ou pelo próprio governo. Hoje os nossos principais parceiros, para as atividades continuadas de manutenção do circo, os nossos principais parceiros são a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Petrobras, o Operador Nacional do Sistema Elétrico e o governo do estado do Rio de Janeiro. São os parceiros mais continuados. Para a ação social, um dos principais parceiros é uma organização inglesa chamada IBC Transit, Action for Brazil Children, que é uma ONG fundada pelo Jimmy Page e do Led Zeppelin. Agora, tem esse conjunto de projetos, essa ecologia de projetos que a gente tem no Crescer e Viver e de atividades, tem patrocínios ou apoios de diferentes fontes. Então, o festival tem muitos patrocinadores, a gente tem muitos parceiros. Por exemplo, essa atividade que eu falava para você da residência artística, de grupos. É uma atividade que a gente mantém com apoio e parceria da Firgem e do Sebrae, além da Prefeitura. A gente tem a atividade do Circo Volante, é uma atividade que parte é financiada com recursos de lei do incentivo do estado e da Petrobras e a outra parte é mantida pela própria venda dos bilhetes, mesmo que seja um bilhete barato. E um conjunto de serviços. A gente atua dando palestras, difundindo a nossa metodologia, fazendo publicações, prestando serviços corporativos, oficinas motivacional para experiências de desenvolvimento de recursos humanos de grandes empresas. Isso hoje produz, dentro do orçamento da instituição, uma receita que se aproxima de 30% do nosso orçamento anual. A meta do Crescer e Viver é conseguir chegar no lugar de inverter essa lógica. Não perdendo o volume de recursos do patrocínio, que é importante que a gente chegue nele. Mas ampliando os nossos recursos e ampliando a nossa força de trabalho como geradora da manutenção das atividades e do impacto social que o circo tem na cidade do Rio. E depois desses anos você vê que essa força de trabalho já é feita, por exemplo, você diz que são feitas oficinas, as próprias aulas de circo para as crianças já são ministradas por pessoas que passaram por esse processo ainda, crianças e hoje trabalham no circo? Grande parte. Boa parte do quadro de docentes do Circo Crescer e Viver foi uma parte muito formada pelas nossas próprias atividades. Além disso, claro, os artistas que chegaram para atuar são artistas que foram capacitados na nossa metodologia. E muitos jovens que você vai ver aí, dessa nova geração de artistas de circo, que atuam dando aulas em diferentes lugares, ministrando oficinas ou atuando em diferentes companhias, passaram pelas nossas atividades formativas. Então, esse impacto a gente às vezes nem consegue alcançar, porque também não é um resultado nosso. Não dá para você contar que o moleque que passou pela sua atividade foi inventar a vida, é um resultado nosso. Não, é resultado do esforço dele, porque fazer circo dói. Então, por mais que a gente ofereça o espaço, estar lá e se apropriar desse espaço é para quem tem coragem, tem força, tem coragem de andar na corda-banda. É verdade. A gente vai voltar a falar sobre esses casos de sucesso das pessoas que passaram pelo circo e também sobre o livro que você lançou, mas no próximo bloco. Obrigado. A gente volta já já, é só um minutinho.